Você é meu sangue, mais que um amigo Me diziam coisas que até hoje eu sigo E será pra sempre um pedaço de mim Mano, cantar a seu lado me deixou orgulhoso Agradeço a Deus, foi maravilhoso Eu sempre sonhei com imagens assim Mano, eu me lembro do nosso pequeno universo O primeiro acorde, os primeiros versos Parei pra pensar, hoje eu camarei Junto nós fomos a voz de uma linda canção Digo a você no fundo do meu coração Nossa missão foi cantar e levar alegria Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você sempre foi mais que um companheiro Nas horas difíceis foi tão verdadeiro Me deu a certeza que no fim vou vencer Todas as dificuldades, muralhas, valeiras Você me dizia que depois da poeira O melhor horizonte vai aparecer Mano, as suas palavras me quiseram de ar E hoje eu sei que tudo que eu faço Eu posso cantar e voltar com você Junto nós fomos a voz de uma linda canção Digo a você no fundo do meu coração Nossa missão foi cantar e levar alegria Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Ei, tio Paulo Ei, tio Paulo